Prontinha Chegando na mostra pra vocês Onde estou indo? Ai gente, o fio aqui rolou tudo Oi Ah enfim, tchau Me mandaram tantos arranjos Daqui e um tão mais incrível Que o outro Que eu não resisti Vim aqui Agora ferrou Que eu vou vir aqui todo dia Vou fazer bem rapidinho pra vocês Porque eu estou vlogando com detalhes Mas esse é meu novo escritório em São Paulo Só pra vocês terem uma ideia E aí Meu Deus do céu, não estou nem acreditando É um sonho Depois eu conto pra vocês o porquê a gente tem um escritório tão grande Em São Paulo, que é um novo projeto E Ai, estou muito feliz, que Deus abençoe muito Esse lugar Muita felicidade A gente tem até um pé de jabuticaba gigante Estou tão feliz, gente É mais um pedacinho de um sonho se realizando Eu falo pra vocês que Quando a gente quer A gente faz acontecer, né Eu sei que eu estou numa grande loucura Eu estou assim Num furacão De emoções De coisas novas acontecendo Mas abracei a ideia Da gente começar um novo negócio E E a Geli vai dar start E vocês vão saber Mas é só pra falar que eu estou muito feliz Em começar isso aqui tudo Em estar nesse lugar Que é muito abençoado E com pessoas que eu amo tanto Como sócios Que É Fim por enquanto é isso Uma coisa importante Isso aqui é reflexo De todo entendimento, né Todo conhecimento que eu venho adquirindo Em questão financeira De investimento E empreendedorismo Isso aqui é muito reflexo disso E hoje eu vou falar sobre isso na live Como a minha vida financeira mudou de um ano pra cá Eu quero compartilhar sobre isso com vocês E vai ser demais Hoje, 8 horas da noite A gente vai responder várias perguntas O post que eu fiz ontem Com a Orama Foi um sucesso Eles viram todas as perguntas Eu selecionei várias E eu vou estar com o Hugo Que é meu consultor da Orama Esclarecendo tudo pra vocês Não percam que vai ser incrível Eu